Mais uma corridinha aqui, terceira, e aí fininho, dá uma lua. Salve! Só foi médio. Documentário do dia, 2 de junho, né? Primeira corridinha. 1, 2, 3, 4! 4, 3, 2, 1! 1, 2, 3, 4! Ele nunca tirou o rosto? O rapaz aí tomou na festa, ele não tá mirando dentro, né? Ele nunca tirou o rosto.